Poesia número 2 Desejos, sorrisos, força Isso só é possível por causa do seu amor Que nunca deverá se apagar De Paula Rote de Souza Aluna do 2º ano B do Instituto Médico Ao seu lado Interprete Paula Rote de Souza Hoje desejo que o seu sorriso nunca se esconda Que seu amor nunca se apague É sua força que me impulsiona A querer olhar além de mim Por isso peço a quem me ouça Que tudo dê certo até o fim Até o fim da vida, até o fim do mês Até o fim da semana, não importa Só quero que tudo dê certo Que meu destino seja o que quero E o que vivo hoje é o que espero Que não fico só com lembranças Aprendi muito ao seu lado E isso nunca vou esquecer Pois cada seio se torna especial Quando faz o outro crescer Não estou aqui porque quero Mas porque eu me peço Que meu amor não desce a parte